Corinthians terá mudança Logo mais na estreia de Cuca Em Goiânia contra o Goiás Pela segunda rodada Do interminável campeonato Se fora de campo Muita gente é uma parceria considerável Especialmente a torcida feminina Está protestando Contra a contratação de Cuca Dentro de campo, pelo menos quando sair a escalação Uma hora dessa partida Acho eu que terá menos protestos técnicos Uma coisa não tem a ver com a outra Porque terá mudanças, mudanças óbvias Em relação ao time que passou vergonha Jogou absolutamente nada Porque o Argentino Jones perdeu de pouco Na despedida do Fernando Lázaro Como treinador, ele contou a seu auxiliar Do Queiroz no lugar de Fagner É uma certeza, já que Fagner vai ficar aí Cerca de duas semanas fora Depois de ter sentido uma lesão muscular No jogo contra o Argentino Jones Outra mudança que Terá aplauso da torcida É o retorno de Bruno Mendes Não que o Bruno Mendes, é o Domingos da Guia O Gamarro, o Chico Na verdade o aplauso É pela saída do Balcoena Que vive uma péssima fase Foi muito mal também Contra o Argentino Jones Então, Gil e Bruno Mendes Fazem a dupla deságua E a tendência é a manutenção Do Fábio Santos Com o Vido no banco Talvez aí Uma possível mudança Mas aí seria Para preservar o Fábio Santos Para o jogo de quarta-feira Que é de Vida ou Morte Contra o Remo Precisando aí Reverter uma diferença de dois gols Ou seja, vencer por três gols O adversário da Série C Ou por dois gols No meio de campo Outra ótima notícia Para o corintiano É a provável Ainda não é certa Mas provável Saída de Cantijo Que não é Nunca foi E nunca será volante Da função de primeiro volante Que é uma aberração Herança de Thiago Rock and Roll Nunes Que foi usado Nesse setor Por Vitor Pereira Inclusive no vexame Quando estômago com o Flamengo Na Libertadores 2 Azer em casa Com falha do Cantijo Nessa posição E foi repetido No grão final De Fernando Lázaro Contra a Argentina do Cantijo Não é E nunca vai ser assim Então deve jogar ali Rony Fausto No setor Dois volantes E Juliano Completando o meio de campo Aí Roger Guedes e Roberto São certezas no ataque E fica a dúvida Entre Adson E Barleta Acredito eu Que vai jogar o Adson Matheus Araújo Que fez o gol contra o Cruz Ele foi muito mal Contra o Argentino Júnior No começo Deve permanecer no banco Essas devem ser as mudanças Do esporte clube Corinthians Paulista No jogo Contra o Goiás Que é um adversário fraco Que volta pra Série A Com o objetivo De não voltar pra Série B E o objetivo do Corinthians É a maior quarta-feira Que vale a vida Na Copa do Brasil Que é um mata-mata Que vale muito dinheiro E o Corinthians Tem mais chances De seguir na competição Do que no Campeonato Brasileiro Mas o Pucca Precisa acertar o time Contra seu time Contra a escalação Até pra quarta-feira E pra outra quarta-feira Que tem um outro jogo Fundamental Contra o Doval E pela Deputador E nessas inter-quartas-feiras Sábado a badaque vem No Alianz Parque Tem nada menos Nada mais que o Derby Contra o Palmeiras E se quiser pensar em brasileiro Que é uma coisa pra 38 rodadas O Corinthians Não tá entre os favoritos O Goiás É um adversário Que quem sabe Que não pode perder ponto O Fluminense Já fez seis pontos Um dos candidatos Ao título Já venceu os dois jogos Que fez na rodada Então o Corinthians Precisa vencer Pra se manter Com a mesma pontuação Do time de Fernando Diniz Lembrando que você Que tá aqui no canal Báblio Vitão Ainda não se inscreveu no canal Se inscreva no canal Youtube.com Báblio Vitão Ative o sininho Curta Curta Tá passando aqui embaixo Tá passando aqui embaixo Pra vocês O endereço Se você quiser Puder colaborar Com o canal Que tá começando Tô crescendo Agora Preciso de aprender Porque o senhor Trabalha A chave do meu e-mail Pix é PixVitorGuedes 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 O jogo é as quatro horas Em Goiânia Um pouquinho antes Abra a transmissão Na Rádio Corrigão O meu canal Tem uma transmissão Em parceria do jogo Com a Rádio Corrigão Transmitimos aqui No meu canal Em parceria com a Rádio Corrigão Direto de Goiânia Nosso time tá lá em Goiânia Richard e Paula Vai na Rádio O jogo de lá Nada de tudo E depois do jogo Assim que encerrar a transmissão Eu Na companhia da minha amiga Paula Vieira Comandaremos o pós-jogo Aqui no meu canal O meu e-mail do Vitão Também será Represmentido Pelo Rádio Corrigão Tá certo? É isso 23 de abril Que São Jorge Nos ilumine Vai São Jorge Vai Corinthians Até a próxima Até o pós-jogo E até o pós-jogo Aqui sempre no canal Blog do Vitão Tá certo?